O ser humano possui uma faculdade chamada consciência. Ela lhe indica corretamente a diferença do certo e do errado. E a própria ética está na consciência do ser humano. Agir eticamente é pautar as suas ações na consciência, pois a consciência indica o que o ser humano pode e o que ele não pode. Quando ele age conforme a sua consciência, ele se sente leve. Ele tem a sensação de estar fazendo a coisa certa. E com isso ele também vive em paz consigo mesmo. Mas quando o ser humano atua contra a sua própria consciência, fazendo algo de errado, o que acontece? Ela o acusa, não o deixando em paz. E ele somente reencontra a sua paz interior depois que ele vai lá, repara o seu erro, conserta o que foi feito de errado e assim novamente ele reencontra a sua harmonia. Todos os seres humanos têm esta consciência, esta voz da consciência. Só que no mundo atual, os seres humanos foram destruídos consciencialmente. Ou seja, não que a consciência tenha sido morta dentro do ser humano, porque a consciência não morre, mas ela é soterrada pelos erros do mundo. Pelas propagandas erradas, pelas ideologias políticas, por todas essas depravações morais que são propagandeadas abertamente. Então o que acontece? O ser humano começa a agregar todas estas coisas em sua existência, coloca um monte de conceitos errados em sua mente, e com o passar do tempo a sua consciência começa a ser toldada. É como se películas começassem a envolvê-la, de tal modo que com o passar do tempo o próprio indivíduo não consegue mais ouvir a sua própria consciência. Então ele vive de forma inconsciente, sem ter referência, sem um rumo, sem ter de onde partir ao promover as suas escolhas. Então como o ser humano pode acertar em suas escolhas se ele age inconscientemente? Se ele não ouve a sua consciência? Então este é o grande grama que a humanidade vive nos dias atuais, porque a consciência realmente foi soterrada dentro do ser humano, pelos partidos políticos de esquerda, através do seu marxismo cultural, que precisavam realmente imbecilizar, tornar os seres humanos imbecis, para que eles se submetessem às suas ordens, e o próprio capitalismo selvagem comandado pelas elites globalistas, que querem apenas pessoas vazias, que comprem e comprem e comprem. Então para ter pessoas niveladas por baixo, para ter consumidores em potencial apenas, se soterra a consciência do ser humano, se projeta um monte de conceitos errados que ele acaba colocando em sua mente, absorve estes conceitos distorcidos, e com o passar do tempo, o indivíduo não consegue mais ser ele mesmo. Ele perde a sua individualidade e se transforma num animal de rebanho, que é o que a maior parte das pessoas é nos dias atuais. Um bando de animais, que vive apenas segundo seus instintos baixos, vive para a comida, a bebida e a reprodução. As pessoas hoje, elas vivem apenas para os seus baixos instintos, na sua grande maioria, e é por isso que não se capacitam a promover escolhas e tomadas de decisão que são mais profundas, coerentes e efetivas. E tudo isso realmente foi planejado, foi coordenado para amarrar a humanidade, tanto pelos partidos políticos de esquerda, como estas elites globalistas que implementaram o capitalismo selvagem no mundo e que querem escravizar a humanidade. Assim se cria consumidores que pensam apenas em comprar, ou pessoas que seguem os seus líderes políticos populistas de forma fanática, de forma impensada, sem usar a consciência para escolher as coisas. E quem não usa sua consciência para promover escolhas, escolhe de forma errada. Não tem um parâmetro, não tem um fundamento de onde possa partir. Mas isso, infelizmente, é o ser humano nos dias atuais. Uma criatura vazia, inconsciente, e que não consegue promover escolhas sólidas. Escolhas que levem a resultados positivos, mas escolhas que apenas aprisionam, porque escolhas erradas trazem resultados negativos, e estes resultados negativos acabam, por fim, enclausurando os seres humanos. Se hoje a humanidade vive aprisionada, é porque as pessoas não estão conseguindo tomar as decisões certas. Não estão usando a sua consciência, pois a consciência não é apenas uma faculdade mental, mas, acima de tudo, espiritual. Uma pessoa consciente, ela é profunda. Ela encontra dentro de si mesma as respostas de que precisa para se desenvolver. Mas o mundo, nos dias atuais, ele não quer pessoas conscientes. Pessoas que pensem por si mesmas, né? Mas apenas animais de rebanho. E é por isso que nos termos culturais são oferecidas as piores coisas possíveis para as pessoas. Péssimas novelas, péssimos filmes, péssimas músicas, péssimas apresentações teatrais, para que as pessoas realmente sejam imbecilizadas. Porque pessoas imbecis, que não usam a sua consciência, também não se capacitam a escrever os seus destinos com as próprias mãos, mas acabam seguindo as tendências do momento. Tendências estas que apenas aprisionam as pessoas e não lhes permitem o uso correto da liberdade. E no meio de toda esta confusão, as pessoas acabam confundindo a liberdade com a libertinagem. Elas são libertinas, acreditando que são livres. E por quê? Porque não se capacitam mais a usar a sua consciência. Logo, a consciência que é a faculdade mais elevada do ser humano e que foi soterrada, que foi encoberta por uma série de películas de erros que hoje não permitem mais aos seres humanos realmente identificar a verdade. E por isso que as coisas vão de mal a pior sobre a Terra. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Pois esta decadência moral é um processo global e não apenas um processo brasileiro. Certo, gente? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí